Me convidaram pra parar rodeio Peguei o pingo e botei o arreio Me levantei no outro dia cedo Fui convidado pra parar rodeio Eu cheguei lá e o rodeio era outro Era pialo de laço de fita E eu pensei que era pra laçar potro E fui laçar uma china bonita E fui laçar uma china bonita Pensei que era pra laçar potro Era pialo de laço de fita Eu cheguei lá e o rodeio era outro Neste rodeio deixi na faceira Já deverendo eu atirei meu laço E lacei logo uma caborteira E trouxe presa junto do meu braço E trouxe presa junto do meu braço E lacei logo uma caborteira Já deverendo eu atirei meu laço Neste rodeio deixi na faceira Está vivendo lá no meu ranchinho Está mansinha aquela caborteira E foi laçando assim devagarinho Que eu arranjei a fiel companheira Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho E foi laçando assim devagarinho Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho Esta mansinha aquela caborteira, está vivendo lá no meu ranchinho Está mansinha aquela caborteira, e foi laçando assim devagarinho E eu arranjei a fiel companheira, e foi laçando assim devagarinho Esta mansinha aquela caborteira